Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, com a graça e paz vos sejam multiplicados. Irmãos, com uma data de aproximadamente 64 anos depois de Cristo, é o que dizem alguns estudiosos, mas há alguma controvérsia também, que o apóstolo Pedro não tinha sido o escritor desta carta. Mas que alguns cristãos da época, talvez 20 ou 30 anos após a morte do apóstolo Pedro, escreve essa carta, descrevendo as grandes verdades da fé cristã. Diante disso, meus irmãos, eu quero refletir uma realidade nas nossas vidas, que dá sentido a esta carta. E essa carta dá sentido à realidade que nós temos vivendo. Já há algum tempo, nós passamos por uma crise, uma crise que não está limitada ao Brasil, mas é uma crise mundial, mas temos visto isso com tamanha intensidade aqui no nosso país. E isso relata exatamente uma verdade que tem um princípio bíblico. O sofrimento que nós temos passado hoje, as lutas que têm acompanhado as nossas vidas, e outras situações que têm criado um desconforto na vida de muitos cristãos, é uma realidade do ponto de vista bíblico. Quando nós analisamos a Bíblia, o que nós percebemos? Que não há possibilidade daqueles que querem seguir ao Senhor, como diz as Escrituras, não passarem por lutas e provações que têm um objetivo específico. Vamos fazer olhar para o futuro. O futuro onde nós estaremos na presença do nosso Deus. E estar na presença do nosso Deus, significa viver exatamente o oposto daquilo que vivemos hoje, na atualidade. E daquilo que viveram todos aqueles que fizeram parte, que compõem a história da revelação do homem e Deus. Eu falo a respeito da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O apóstolo Pedro escreve a carta aos estranhos sem casa. Pedro envia esta carta a irmãos da Babilônia, contendo palavras de exortação e confirmação dirigida a cristãos forasteiros, peregrinos em trânsito e estranhos residentes. Grande parte dos destinatários eram dispersos por cinco províncias romanas ou regiões da Ásia Menor. O sofrimento e vários tipos de hostilidades, conflitos e provações na fé eram evidentes na epístola de 1 Pedro. Dentre eles, 1 Pedro 1,6 diz que eles eram contristados por várias provações. Então, a realidade de 1 Pedro eram lutas e provações, provações extras que tinham o lado interior, provações psicológicas, provações exterior, provações que envolviam todos os aspectos da vida. Um outro relato de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, é que eles falavam o mal daqueles cristãos como malfeitores. Mas para Pedro, no versículo 19, ele diz que isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Nós começamos a pegar o fio do texto de 1 Pedro e o motivo do sofrimento. Era uma igreja, ou eram várias igrejas, que padeciam injustamente. E mais, no versículo 20, do capítulo 2, ele diz, Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. E Pedro ainda continua falando do sofrimento no capítulo 3, versículo 14, quando fala que eles padeciam por amor da justiça. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos. A grande verdade, meus irmãos, é que os sofrimentos eram evidentes em grande parte da totalidade dos cristãos daquela época. Era uma referência que Pedro estava trazendo para aquela igreja, que não apenas eles sofriam, mas na totalidade dos escolhidos de Deus espalhados pelo mundo, grande parte sofria por conta da perseguição religiosa. Pelo fato de que eles eram cristãos. Um outro ponto que eu quero destacar é que a razão do sofrimento é a aprovação para a fé. Assim como Pedro, o relato do sofrimento tinha importância e sentido no desenvolvimento da fé. E Paulo, ele parte do mesmo princípio, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo estabelece a perseguição como algo inalienável na vida da cristandade de todos os tempos. É o que diz Paulo em 2 Timóteo 3, 12. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Me chama a atenção aqui, a palavra piamente, ela traz a ideia da personalidade da pessoa de Cristo, e que Cristo então, ele era o exemplo para aquela cristandade, para os cristãos de todos os tempos. Viver piamente é observar aquele que realmente é um modelo pleno para aquela igreja. E para nós nos dias de hoje, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do ponto de vista bíblico, tanto para Pedro como Paulo, em toda a história da raça humana de Gênesis Apocalipse, nós percebemos que todos aqueles que se destacaram por conta da misericórdia, do querer e do amor de Deus, aqueles que foram motivados por Deus para viver uma vida com piedade, foram aqueles que viveram tais perseguições. Diante disso, meus irmãos, a expressão peregrino e forasteiros dá sentido à outra realidade dos destinatários de 1 Pedro. Uma parte deles tinha residência fixa e certamente nasceram naquelas regiões. No entanto, além da coerção social, da perseguição pelo fato de serem cristãos, da morada temporária, e alguns até residiam em tendas, a realidade da peregrinação era a morada espiritual. A verdadeira morada era o céu. Por isso, qualquer residência na terra, ela é temporal. É o que Paulo fala, a igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder e até sujeitar a si todas as coisas. Nessa parte introdutória, nós refletimos nas grandes verdades do sofrimento que faziam parte daquela igreja, e certamente de todas as igrejas naquela época, todas as igrejas que viviam uma vida de piedade. Os destinatários, algo nos chama a atenção, que na região do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, nós falamos de aproximadamente 80 mil cristãos, entre cristãos, gentios, convertidos e judeus. A constituição daquele povo era então mista, judeus e cristãos, ou seja, gentios, convertidos. A identidade do sentido, a identidade religiosa dá sentido ao sofrimento dos destinatários de primeira pedra. Por que eles sofriam? Eles sofriam pelo fato de que eles eram eleitos, eles eram peregrinos no sentido espiritual. Quando nós analisamos a Bíblia, percebemos que não há alegria plena para aqueles que servem ao Senhor. Não há possibilidade de, no mundo em que vivemos, afirmarmos o seguinte, eu vivo uma alegria plena. É impossível que o cristão, ele viva uma alegria plena. Porque o cristão, na realidade, ele anda num caminho oposto, aquele caminho que o mundo estabelece como verdade. Eis aí o motivo do sofrimento da igreja de todos os tempos. Me chama a atenção o apóstolo Pedro, quando fala a respeito da responsabilidade humana, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, quando ele traz a afirmativa, a grande realidade, o imperativo, a ordem que Deus estabelece para a igreja, ser de santo, porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é estabelecer a Bíblia como forma e regra de fé e prática. Estabelecer a Bíblia como norma, como regra de fé e prática, é exatamente andar, é se opor àquilo que o mundo tem estabelecido como verdade. E o que é natural que aconteça na vida daqueles que estabelecem a Bíblia como regra de fé e prática, perseguição. Eles tinham dois caminhos para seguir. Ou negavam o Evangelho, negavam a Cristo ou sofriam. Eles tinham dois caminhos a seguir. Ou permaneciam no judaísmo, ou permaneciam no judaísmo. No caso dos gentios, ou permaneciam nos deuses que compõem a mitologia grega. Por exemplo, como Bacos e a deusa Diana, que compõem o relato da epístola de Paulo aos Efésios. Ou como Paulo, quando fala a respeito de um Deus desconhecido. Tinha muitos deuses, mas existia ali um Deus desconhecido. Ou eles se dedicavam ao Deus desconhecido, ao único Deus, ao Deus soberano, ao Deus eterno, ao Deus absoluto, ao Deus sustentador de todos aqueles que ele escolheu desde a eternidade. Ou eles viviam uma paz temporal. A igreja, ela sempre foi exortada, ela sempre foi orientada a viver os padrões éticos e morais, que a Bíblia estabelece como verdade. Diante disso, meus irmãos, além de eleitos, além de trazidos e convertidos através da presciência, da existência do deus trino, além de serem conhecidos como cristãos, eles eram segregados do resto da sociedade pelo rompimento com determinadas relações sociais, familiares e religiosas do passado. É o que diz o relato em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Tinha um outro motivo da luta ali. Às vezes, o cristianismo, às vezes a verdade do evangelho, ela nos leva a romper com pessoas. Do outro lado, a palavra do Senhor deixa muito claro que os cristãos de todos os tempos, que os eleitos de todos os tempos, eles são convocados para ir à sociedade e falar das grandes virtudes que Deus fez. Essa ênfase está em 1 Pedro 2, 9, em outros textos da Bíblia, onde relata que um dos motivos da escolha, um dos motivos da eleição, é Deus usar a vida de cada um, para que outros sejam alcançados. No entanto, a eleição, o cristianismo, a fé verdadeira, ela gera também rompimento. Rompimento com tradições. Rompimento com coisas humanas e transitórias. Rompimento com tudo aquilo que não agrega valores éticos e morais para a cristandade de todos os tempos. Dessa forma, meus irmãos, eu estabeleço aqui com vocês um tema para pensarmos nesta manhã. A história da eleição, parte 1. Quero refletir em três verdades da ação divina no processo da eleição. A primeira verdade, a eleição e o fundamento histórico. Quando Pedro se dirige àquela igreja, os chama de eleitos e os qualifica de eleitos e forasteiros. Olha que interessante isso. Forasteiros. Isso é uma qualidade que eles tinham. Pode gerar um paradoxo para alguns o fato de entender que ser forasteiro é uma qualidade. Mas é uma qualidade no sentido de que aquela igreja, e a igreja de todos os tempos, não estabelece morada permanente aqui. Mas a morada da igreja, ela é uma morada que está nos céus. Ela é uma morada escatológica. Ela é uma morada para o futuro. Ela é uma morada incomparável a tudo aquilo que nós possamos alcançar e ter aqui. Por um tempo, eu acho que logo quando o Senhor me chamou, eu tinha o hábito de chamar a casa de irmãos e a minha própria casa de barraco. E quando eu via, eu percebi que algumas pessoas ficavam incomodadas quando eu ia numa bela casa e chamava aquela casa de barraco. Na realidade, o que eu queria dizer? É um barraco. Porque a mansão celestial que o Senhor tem separado para os eleitos é algo incomparável a tudo aquilo que eles poderiam alcançar e ter aqui nesta vida. Quero dizer com isso que por mais que seja uma casa excelente, com piscinas, sauna, e assim por diante, é um barraco. No sentido de algo que não consegue expressar a realidade da grandeza de uma morada. Da grandeza daquilo que Deus tem estabelecido para aqueles que Ele ama. Desta salvação e os fundamentos de 1 Pedro, eles estavam no Antigo Testamento. É o relato de 1 Pedro no capítulo 1, versículo 10 e 12. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que por vós era destinada. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. As verdades de 1 Pedro, meus irmãos, tinham seu fundamento no Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Quando Pedro ele fala da eleição e outras doutrinas e outras verdades da fé cristã da santificação e dentre tantas outras Pedro estabelece algo significativo, o conceito da eleição. O conceito central do Antigo Testamento é a eleição de Israel como povo de Deus. A história do Antigo Testamento ela é estabelecida através da eleição. Em Levítico 26, 12 Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Serei o vosso Deus desrespeito à eleição. Vós serei o meu povo desrespeito à aliança que Deus estabelece para o seu povo com o seu povo. O motivo da eleição como lemos aqui no primeiro texto na nossa liturgia é o amor de Deus. É um fato que eu quero destacar. Na época do Novo Testamento e até os dias de hoje existem várias correntes religiosas lógicas e umas atribuem o processo da salvação a história da salvação numa perspectiva de que a salvação ela é estabelecida por Deus mas de alguma forma há uma cooperação do homem o que nós chamamos de sinergismo e daí nasce a grande uma das divergências talvez as maiores divergências na época da reforma de um lado calvinismo do outro lado armianismo mas o que nós perceberemos é que a eleição a conclusão da eleição na pessoa de Cristo e o processo como que isso acontece que é a presciência de Deus nós não identificamos em nenhum momento uma ação divina identificamos primeiro a ação divina não identificamos corrijo a ação humana mas identificamos sim a ação divina quero dizer com isso que tanto a escolha como a regeneração e a santificação é um ato divino e é Deus que opera e é Deus que move o coração das pessoas e traz para ele isso leva em consideração algo muito importante a responsabilidade humana entender o que falaremos daqui a pouco a presciência de Deus a soberania de Deus Deus absoluto o Deus que age em todos os aspectos das nossas vidas o Deus que nos escolheu desde antes da fundação do século entender que esse Deus ele está agindo de uma forma poderosa em nossas vidas gera em nós responsabilidade gera responsabilidade e aí eu quero parafrasear as palavras do teólogo batista Wayne Gruden que diz que acreditar na soberania absoluta de Deus é o maior estímulo a responsabilidade humana o que que eu quero dizer com isso entender que Deus me escolheu que Deus já estabeleceu todos os fatos todas as verdades todas as esferas da minha vida como desde o nascimento até a morte o emprego o casamento e assim por diante isso gera responsabilidade humana isso gera mais oração isso gera ousadia isso gera zelo isso gera desejo de evangelizar diferente do que muitos pensam entender a soberania de Deus aqueles que entendem a soberania de Deus são aqueles que de certa forma mais se destacam na relação entre os homens entre as pessoas e foi exatamente isso que Pedro estabelecia em 1 Pedro 2.9 vós sois sacerdócio real nação santa povo adquirido propriedade exclusiva de Deus a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o zelo a paz a alegria que promove a soberania absoluta de Deus em nossas vidas gera trabalho mas quando Pedro ele traz a ideia da aliança eu aponto como um tema central do antigo testamento além do valor temporário obedecido por Deus nas alianças como a proteção divina e o sustento diário as alianças apontam para Cristo e o seu cumprimento na eternidade cada aliança que Deus estabeleceu no antigo testamento na vida dos eleitos tinha duas grandes verdades primeiro o sustento e o cuidado terreno e temporal mas muito mais do que isso algo que não era compreendido na sua totalidade ainda no antigo testamento todas as alianças ou grande parte delas apontavam para Cristo para o Senhor da salvação para o Senhor de todos os tempos para aquele que num dado momento seria o cumprimento pleno de todas as alianças Deus estabelece uma aliança com Noé onde dentre alguns aspectos eu quero destacar aqui como nas outras alianças a perspectiva do pacto eterno com toda a descendência e com todo de todas as alianças ...entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. É certo, meus irmãos, como ressaltei, que as alianças e o fundamento das alianças não era compreendido na sua totalidade quando apontava para Cristo. A ideia era uma interpretação histórica de algo que aconteceria em algum momento, mas gerava, creio eu, uma complexidade de entendimento das alianças na vida do povo do Antigo Testamento. Porque o que eles realmente necessitavam, e até o conceito de salvação no Antigo Testamento, é diferente do Novo Testamento. Enquanto no Novo Testamento, quando nós falamos em salvação, logo pensamos na vida após a morte. No Antigo Testamento, quando falavam de salvação, em grande parte dos textos falavam de uma ação poderosa de Deus, de um livramento de Deus. O fato deles vencerem guerras e batalhas, isso implicava o conceito de salvação no Antigo Testamento. A ideia da eternidade, ela não tinha ainda uma compreensão na sua totalidade no Antigo Testamento. Deus estabelece outra aliança, aliança com Abraão. Gênesis 17, 1 a 8, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, dizendo, Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. No versículo 7, estabelecerei o meu pacto contigo e com a sua descendência, depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus, a ti e a tua descendência. E ainda no versículo 8, na parte final do versículo 8, Essa é a aliança abrahâmica, aliança com Abraão. Uma outra aliança, aliança com o povo, aliança do Sinai, aliança que Moisés foi o objeto de Deus. A pessoa que Deus usou, a pessoa que Deus estabeleceu para livrar o povo das mãos de Faraó. Em Êxodo 19, 4 a 6, antes do estabelecimento da aliança, o Senhor diz, Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardares o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa, são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uma outra aliança, aliança davídica. Deus faz uma aliança com Deus, pela qual um dos seus descendentes ocuparia o seu trono. Segundo a Samuel 7, 12 a 17, Quando teus dias forem completos, e viveres a dormir com teus pais, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que saí das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E no versículo 16, a tua casa, porém, e o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aliança davídica, que também aponta para a eternidade. Estamos percebendo, e eu creio que isso não é uma novidade para os irmãos, mas é algo que nós devemos repensar. Eu creio, meus irmãos, que alguns fundamentos da nossa fé, é algo que deve ser relatado constantemente, para que nós não esqueçamos. Para que nós sempre entendemos tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós. Depois da aliança com Davi, chegamos à nova aliança. Eu estou citando aqui uma parte das alianças do Antigo Testamento. A nova aliança, Jeremias faz o anúncio de uma nova aliança, descreve seus aspectos positivos e ressalta os limites da antiga aliança. Eis que os dias vêm, Jeremias 31, 31 a 34. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior, no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque eles perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa aliança está muito clara. A pessoa de Cristo. Aquilo que não foi falado nas outras alianças, Deus faz aqui, através do oráculo, a Jeremias, enviado para o povo. Que essa nova aliança, ela tinha algo de diferente das outras alianças. Alianças. Era uma aliança em que Deus perdoaria a iniquidade e não lembraria mais dos pecados dos teus eleitos. O que chama atenção nessa aliança, meus irmãos, é o caráter unilateral. Tudo parte da iniciativa livre de Deus. Do pecado até o prenúncio da nova aliança, a imutabilidade de Deus é evidente. Deus cumpre de aliança a aliança a promessa da eleição que alcança o seu ápice. Seu ponto mais alto na pessoa de Cristo. Percebemos aqui a imutabilidade de Deus. Em todas as alianças o homem falhou. O homem começou falhando no Éder. Mas Deus ele é fiel. Deus ele não é como nós. Nós mudamos constantemente. Nós somos mutáveis. Nós estabelecemos algo hoje e amanhã nós mudamos. Nós estabelecemos algo agora e daqui cinco minutos nós mudamos as ideias, as opiniões. E aquilo que era verdade já não é mais verdade. Mas Deus estabelece o relacionamento entre Deus e o homem. Entre os seus eleitos com os tributos que representam um Deus absoluto. Absoluto também porque é imutável. Deus ele não mudou. Aquilo que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Que num dado momento a semente da mulher pisaria na cabeça da semente da serpente. Deus vai estabelecendo isso em toda a história do Antigo Testamento. Em todas as alianças com o objetivo de trazer de volta aos eleitos, aos seres humanos. Aqueles que ele escolheu aquilo que foi perdido no Éder. A comunhão irrestrita com Deus. Dessa forma, segundo ponto. A eleição e o seu cumprimento. Em Gálatas capítulo 3 versículo 6 a 18. A partir aqui do versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os da fé, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou previamente a boa nova. O evangelho a Abraão. Dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. No versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Afim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Jesus, ele veio exatamente para cumprir a promessa de Abraão. De Gênesis 18, 8 e Gênesis 2, 3. Quando Deus fala de um descendente. Diante disso, meus irmãos. O relato da confissão de Pedro. Dá sentido à vinda de Cristo. À eleição. E ao que é o cristianismo. Quando Deus chama Pedro. E pergunta. Pedro. Quem dizem por aí? Quem dizem que eu sou? E Pedro olha. Profeta. João Batista. E assim por diante. Jesus pergunta. Mas e tu? Como você diz a meu respeito? Aí Pedro. Na sua confissão. Ele diz que tu és. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Pedro estabelece ali a verdade da igreja genuína. Pedro tinha em mente a esperança judaica de um povo davídico. Divinamente ungido. E a esperança messiânica do Antigo Testamento. Do Filho de Deus. As declarações de Pedro não param por aí. Em João 6, 6, 8. Especificamente no capítulo 6 do Evangelho de João. Depois da multiplicação dos pães e peixes. O Senhor ele vai para outra margem do rio. E no outro dia as pessoas vão atrás do Senhor. E logo quando as pessoas veem a presença do Senhor. Deus exorta todos aqueles. Dizendo. Vós viesse atrás de mim por causa da comida que perece. Não por causa da comida que subsiste. Dessa forma. Muitos se afastaram do Senhor. E no versículo 68. Do capítulo 6. Quando o Senhor pergunta para Pedro. Se ele também iria se retirar. Pedro respondeu. Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Além de fundamentar o sentido do cristianismo. A confissão de Mateus 16. E o relato da multiplicação. E a fala de Pedro estabelece o ministério apostólico de Pedro. E dá sentido ao que é o cristianismo. Para Pedro. Ser cristão. E ir atrás de Cristo. Tinha pouca relação com as coisas terrenas e temporais. Pedro aqui entendia realmente o que era o cristianismo. Talvez algumas pessoas te perguntam. O que é ser cristão? Por que você vai na igreja? O que te motiva a ir à igreja? Eu creio que a resposta mais apropriada seria afirmar que ser cristão é reconhecer a eternidade. Na presença de Deus. E a eternidade é exatamente o oposto daquilo que vivemos aqui. Por fim, meus irmãos. Pedro, no processo, na história da salvação. Ele estabelece aqui no capítulo 1, versículo 2. Ele fala da doutrina da presciência de Deus. A verdade da presciência. A eleição era segundo a presciência de Deus. No capítulo 2, na segunda epístola de Pedro. No primeiro capítulo, no versículo 2. Pedro também diz que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Que tem como objetivo crescer na graça da eleição. E ainda no capítulo 2, no primeiro, em segunda pedro, no primeiro capítulo, no versículo 10. Ele diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Em primeira pedro, o propósito ao mencionar a eleição é certamente o de encorajar os leitores, fortalecer a fé, colocando sempre mais firmemente sobre o sólido fundamento gracioso do amor de Deus. A presciência, que é o pré-conhecimento de Deus, tem a ver com a totalidade da vida dos escolhidos. E a imutabilidade e o amor parcial de Deus. Deus, ele é presciente. Não apenas porque ele sabe de todas as coisas, mas porque ele sabe do futuro. Deus é presciente. Não porque ele sabia, aqueles que num dado momento motivados pelo próprio Deus, seriam alcançados pelo evangelho. Mas Pedro estabelece a doutrina da eleição. Na presciência de Deus. Enfatizando que a presciência de Deus tem a ver com todo o cuidado de Deus na vida dos eleitos. Desde o nascimento até o dia da morte. O fortalecimento da fé dos destinatários de primeira Pedro tinha seu fundamento em que todo o conhecimento do futuro estavam fundamentados no decreto providencial e o amor de Deus. A eleição, segundo a presciência, ensina que desde a eternidade, Deus escolheu intervir na vida dos eleitos e trazê-los a fé salvadora. E sustentá-los até o último dia. O que isso tem a ver com nossas vidas, meus irmãos? Deus, ele sabe exatamente o que você tem passado. Se há entre nós alguém que tem chorado, escondido, no banheiro, na hora de dormir, no carro, alguém que tem sido provado, alguém que tem passado por lutas, que se perguntasse, fala alguma coisa a respeito das suas lutas, você usaria a palavra indizível. Ou seja, eu não consigo palavras que expressam as realidades do sofrimento que tem feito parte da minha vida. A preocupação de Pedro não era o sofrimento. A preocupação de Pedro era enfatizar para aquelas igrejas, que aquela igreja estava sobre o cuidado paternal de Deus. E ser cristão significa entender várias verdades absolutas da fé cristão. A primeira dela, que o cristianismo tem pouca relação com o mundo, mas o cristianismo estabelece as verdades que falam a respeito da eternidade. E o sofrimento tem grande valor em nossas vidas. Por que o justo sofre? Por que você sofre? Por que nós sofremos? Por que todos aqueles que fazem parte da história da revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sofreram? Por que o sofrimento apontava para o futuro? O sofrimento apontava para a eternidade? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 9, ele diz o seguinte, Ele fala ali da salvação da totalidade do homem. Ele não divide o homem em duas partes. Ele não divide o homem em três partes. Ele fala que o homem, aquele que estava sofrendo, aquele que estava alcançando o fim da fé, aquele que estava saindo do abstrato para o literal, ele estava exatamente entendendo o fundamento da fé cristã. Meus irmãos, Deus sabe tudo o que você tem passado. E você está aqui porque Deus te trouxe. E o dia de amanhã, nós não sabemos, mas Deus sabe. E os nossos sofrimentos, Ele tem o objetivo, glorificar ao nosso Deus. E o glorificaremos todos juntos, quando estivermos na presença dEle e alcançarmos o final da nossa fé. com o coração contrito e com o coração grato. Grato! Porque nós sabemos que não estamos sozinhos nessa jornada, mas que estamos sob o cuidado do Deus absoluto, do Deus eterno, do Deus providencial. Louvemos ao nosso Deus com o hino 368. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.